Na edição desta semana, o interior destaque para o Nesco, com firma Geoparque. O Geoparque Estrela foi reconhecido como Geoparque Mundial pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, cujo Conselho Executivo reuniu na passada sexta-feira. Ainda nesta edição, 46 infectados com Covid-19. Subiu para 46 o número de casos ativos na área da abrangência da Unidade de Saúde Local da Guarda. O Conselho da Guarda foi registro a um maior crescimento do número de casos de infecção a última semana, com mais de 38 pessoas contagiadas com o novo coronavírus. Jovens organizam convívios fora de horas ao ar livre. Com discotecas e espaços noturnos fechados, durante as noites e madrugadas verificam-se casos de ajuntamentos entre jovens na Guarda e Covilhã, onde predomina além do convívio, o consumo de álcool na via pública e, consequentemente, a anulação do licenciamento físico recomendado. O inalturismo é o futuro da Beira Interior. O concurso gastronómico Beira Interior Gourmet surge no âmbito da Rota dos Vinhos da Beira Interior, atualmente em construção pelo CVRBI. Na Guarda, Câmara abre concurso para a expansão da plataforma logística de iniciativa empresarial. A autarquia vai investir cerca de 1,3 milhões de euros na criação de mais 41 lotes de terreno, uma zona industrial praticamente ocupada. PSD, Carlos Condenso, líder distrital. Sucessor de Carlos Peixoto, obteve 688 dos 747 votos registados nas eleições de sábado. Estavam inscritos 1.403 militantes. Justaram-se 39 votos brancos e 20 nulos. Meda, Conselho que continua imune à Covid-19. Vou um bocadinho de sorte, mas não deixou de haver um esforço de todos. Reconhece Anselmo Sousa, autarca local. Saiba mais na edição 1071 ao interior.pt.